O conceito que, aonde eu passei, eu tentei montar um catálogo de serviços e aplicações e nunca conseguia manter atualizado, principalmente o mais complexo era o ambiente. Bruno, as pessoas geralmente tossem o nariz para essa prática, sofrem muito tentando manter e construir isso. Você acha que o CMDB nunca foi adotado ou morreu? Qual o futuro dele? Oi, boa tarde, Cristiano. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos falar sobre esse tema que a gente encontra eventualmente em discussões acaloradas. Basicamente, o CMDB era um companheiro próximo do ITIL, daqueles ambientes que eram bem tradicionais, com carga processual bem pesada. E talvez por isso, com o advento da nuvem, ele se tornou um certo tabu. Quando você vai para a nuvem e vê aqueles times lá que querem ter autosserviço, autonomia, normalmente isso não coexistia tão bem com o CMDB e com a carga de processo que existia antes. Então, pegando um pouco do conceito, do que era a motivação de ter um catálogo como o CMDB e qual é o papel que ele desempenhava, eu acho que é bem interessante, porque você tem na prática um registro de quais são os ativos da empresa, quais são os dados sobre aquilo ali. E o problema que existia naquela época, no período mais tradicional, é que o CMDB, normalmente, ele cobria muito ativo fixo, aquele ativo físico. Um servidor, uma máquina bare metal ou, eventualmente, uma impressora, tinha até uma certa similaridade com o controle de patrimônio da empresa, o que tornava isso algo que não era tão conectado com o produto digital. Porque ali era, basicamente, quais são os servidores que eu tenho, e como está a garantia, como está, eventualmente, a validade de um certificado que eu tenho, coisas muito estáticas. Quando a gente foi para a nuvem pública, principalmente, é um contexto muito mais dinâmico, elástico, que a gente tem na prática que os ativos são muito mais voláteis, às vezes. Você pode ter, eventualmente, um servidor que dura poucos minutos. O CMDB e práticas de manter um catálogo de aplicações, serviços e tudo, deixaram de existir. A gente raramente encontra uma empresa, hoje, que tem um mapeamento adequado que ela possui, de aplicações, serviços, equipes, essa visão do que existe naquela empresa, praticamente impossível você encontrar hoje em dia. E eu tenho uma opinião sobre isso, que, assim, o CMDB, da forma tradicional, o que, principalmente, matou um pouco a adoção dele, à medida que a gente foi para a nuvem, é que eles eram artefatos muito manuais. Você tinha que entrar numa aplicação que é bem antiquada, atualizar aquilo ali manualmente, e ela não casava com um modelo de inventário dinâmico. Você ter, por exemplo, máquinas sendo criadas automaticamente num contexto de offscaling, tudo isso que acontece, normalmente, na nuvem, não era suportado facilmente por um CMDB. E aí você fala, como é que eu vou manter atualizado um inventário que espera que o input manualmente, coisas que acontecem de uma forma muito dinâmica. num offscaling, numa Black Friday, por exemplo, no varejo, aqueles servidores que estão sendo criados automaticamente ali, impossível alguém registrar manualmente o que está acontecendo. É totalmente inviável. E o que a gente, na prática, acredita é, por outro lado, você pega o que as empresas praticam hoje na nuvem. Elas, muitas vezes, não têm um catálogo de aplicações, serviços, você saber o que aquela empresa tem, em que versão que está, em que time que cuida, quais são os endpoints, qual que é a versão que está no ambiente de produção, qual a versão que está no ambiente de staging e tudo. Cara, isso faz muita falta. Quando a gente começa a tentar ver por que a empresa não percebe quando tem incidentes em produção, muitas vezes tem a ver com esse problema, ela não tem um mapeamento com isso. Muitas vezes ninguém sabe tudo que existe ali. E aí as empresas sofrem bastante para manter isso atualizado de uma forma fiável. Então, a nossa reflexão e uma recomendação é que o CMDB tradicional, como até o termo ficou muito desgastado, muita gente, só de ouvir falar em CMDB, não quer nem conversar mais, a gente sugere uma reinvenção desse CMDB como algo um pouco mais contemporâneo e muito mais cloud-native. A forma como a gente normalmente trata esse tipo de coisa e o que a gente recomenda é que você tenha um catálogo de aplicações e serviços, que você saiba, olha, eu tenho no produto X, não dizer que eu tenho, por exemplo, com um produto que é o Marketplace do e-commerce lá. Esse produto é composto por algumas aplicações, alguns serviços, o que realmente tem que estar funcionando para que eu lhe operar e entregar valor para o cliente final. Isso aí a gente recomenda que a empresa mantenha um catálogo de aplicações e serviços e que seja dinâmico. Então, o que isso na prática quer dizer? Que eu consiga ter na prática um inventário que eu possa atualizar automaticamente, com APIs, e que seja algo realmente mantido, atualizado, só que de uma forma programática. Então, se eu fiz eventualmente um deployment de uma nova versão daquela minha aplicação, que isso seja repetido nesse catálogo, se eu tenho eventualmente um novo endpoint para o banco de dados que automaticamente eu lhe seja mantido de forma correta, e com isso o monitoramento vai ter basicamente que checar pontos que estão registrados em algum lugar. Ele não vai ter que ficar procurando putz, será que aquele banco ainda está em pé? É um exercício muito difícil de garantir a observabilidade do sistema se você não tem uma visão do que você precisa realmente monitorar. E esses catálogos são, na prática, muito úteis porque você consegue acompanhar ciclos de vida de aplicação, quem está fazendo o deploy, se aquele deploy foi bem sucedido ou não, você consegue, inclusive, extrair aquelas famosas métricas que a gente tem de in time between failures, in time to deploy, in time to... Enfim, vários indicadores do SRE a gente consegue acompanhar de uma forma bem mais interessante. Então, a gente sugere que as empresas mantenham, sim, um catálogo de aplicações e serviços, mas de uma maneira cloud native e totalmente da forma sincronizada com os ambientes de nuvem que ela mantém. Então, a gente percebe o que a gente falou, faz muita falta para as empresas que não têm hoje, mas, de fato, precisa ser uma versão contemporânea daquilo que se tinha de CMDB. Então, essa é a nossa sugestão. E, enfim, dá para fazer isso, com certeza, de formas mais automatizadas, mais live, com ferramental adequado. Nas operações que a gente realizava na Rivendell, a garotada montava... Até eu te perguntei na época, Bruno, como é que a gente chama agora? Você falou, Application and Service Catalog, algo do tipo, que é como os cloud providers renomearam isso para dar essa roupagem que você fala mais cloud native. e, na Rivendell, a molecada implementava isso muito dentro da filosofia de infraestrutura como código. Então, tinha os scripts Ence, o Terraform, que no somatório deles todos tinha esse catálogo todo montado. Como é que você vê essa abordagem hoje? Exatamente. A gente acredita que você tem que ter um controle dos seus ativos, do seu produto. Então, quais são as aplicações que a sua empresa desenvolve, quais são os serviços que você tem como dependência. e isso tem que ter uma conexão muito forte com o ambiente, com o runtime onde elas rodam. Então, se isso roda, por exemplo, em uma conta de nuvem, é legal que você saiba qual é a conta de nuvem. Se ela roda, eventualmente, ambiente de produção em uma determinada VPC, é legal que você tenha esses metadados. Qual é a VPC? Qual é o Security Group? Todos os dados que, na prática, compõem o seu ambiente, é importante que você mantenha isso atualizado de uma forma programática. Então, quando você, eventualmente, tem, eu quero provisionar um novo ambiente com terraform, ou qualquer coisa ligada à infra como código. É legal que você saiba, olha, eu estou automatizando o quê, exatamente? Esse aqui é o ambiente de qual aplicação, eu estou subindo uma nova versão de qual serviço. Então, se a gente consegue ter com metadados e versionamento, especialmente, essas coisas bem programáticas, fica muito mais fácil no gerenciamento de ambiente, de operação, a gente saber exatamente o que pode ter mudado e quebrado, eventualmente, uma nova versão quando você colocou em produção. então, esse catálogo de aplicações e serviços também é algo que pede bastante as práticas do ALN, do Application Life Cycle Management, você trabalhar com versionamento, você trabalhar sabendo quando você coloca algum componente novo em produção de que dependências ele depende e quais respectivas versões. É um trabalho que pode parecer um pouco infadório, mas em qualquer produto bem gerenciado, você pega, por exemplo, alguma empresa open source que gerencia um produto com milhares de componentes. Por exemplo, um Jboss da vida que é um produto que eu trabalhei bastante. Você tem a versão do Jboss que você está lançando, você tem uma série de dependências por baixo e existe um determinado conjunto de versões daquelas dependências que funcionam bem em conjunto. Então, se você consegue fazer isso funcionar e manter isso atualizado com as versões estáveis em conjunto, fica muito mais fácil do que você na tentativa e erro de versões de 50, sem dependências, fazer aquilo ali funcionar. Uma prática que a gente recomenda bastante que seja feita e que dá uma ótima visibilidade do que compõe um produto, a saúde dele e tudo, é montar uma matriz de resiliência, que é o que a gente na prática monta exatamente. No seu background tem uma versão dela e a gente implementa isso na nossa solução do One Platform, que é uma prática super recomendada de gestão de ambientes, que é basicamente você saber, olha, o meu produto, de quais aplicações ele é composto. Vamos pensar, por exemplo, um e-commerce. Um e-commerce tem uma aplicação que vai ser a página de checkout, ele vai ter uma página front-end dos produtos, você vai ter eventualmente uma página do perfil do cliente, você vai ter algumas aplicações que compõem aquilo ali e também alguns serviços que você na prática precisa utilizar. Você tem um banco de dados relacional, você tem normalmente um serviço de cash para manter aquilo ali tudo com um desempenho bacana. Então, esse tipo de informação de quais são as aplicações, quais são os serviços, qual que é o vínculo entre eles, o que depende do quê e em qual versão que eu estou com cada um deles, ajudam muito, muito no troubleshooting ao longo do tempo. A gente estava conversando outro dia sobre métricas de disponibilidade, de resiliência e tudo, normalmente quando você tem um ambiente estável e alguém colocou em produção uma versão nova, está tudo funcionando ali, as coisas não quebram de repente, é muito difícil alguma coisa que estava estável durante 10 dias, 15 dias, de uma hora para outra parar de funcionar, as máquinas hoje são muito confiáveis, tem muito raramente um componente que falha por baixo de um jeito irrecuperável, isso não é tão comum. Normalmente, o que acontece é que você tem alguém que atualizou alguma versão de alguma coisa, pode ser um update do banco de dados e aí quebrou alguma biblioteca, quebrou alguma coisa que estava funcionando ali, pode ser uma implementação errada de alguma feature, você falar, alguém tentando implementar uma nova funcionalidade quebrou alguma coisa que existia antes, as coisas normalmente elas quebram porque alguém modificou alguma coisa, quando você chega no nível de estabilidade bom do seu produto, normalmente ele só quebra quando ele é modificado, alguma implementação nova entra ali. Então, nesse contexto de você manter o seu produto super estável, gerando valor para o seu cliente final, todo mundo feliz com o seu produto, é muito importante saber, olha, o meu produto, quais são as aplicações dele, quem são os times que tem contato com aquilo ali, quem é que eu preciso notificar em caso de um problema, quais são os serviços que eu tenho que olhar caso alguma coisa tenha falhado, então toda essa cadeia de sistemas, serviços, dependências e tudo, e também quem é que eu notifico e tudo, a gente sugere muito que exista um sistema central com um catálogo disso, que a gente consiga consultar, que a gente consiga saber automaticamente quando alguma coisa aconteceu, o que pode ter impactado, se foi um deploy, se foi algum componente por baixo que falhou por algum motivo, então a gente sugere bastante que isso seja feito e a forma que na prática isso é materializado muitas vezes é esse catálogo de aplicações e serviços de uma forma bem conectada com a nuvem, com a conta de nuvem que está rodando e a visualização disso, a matriz de resiliência é um formato que a gente gosta muito porque traz uma clareza muito rápida sobre o que eventualmente depende do que e o que pode ter impactado o seu produto e o que pode ter falha, então é uma recomendação que a gente dá e que não é nada complicado você montar uma visualização dessa que traga a visibilidade do seu produto. Isso que você falou é interessante porque esse catálogo está na base do delivery para você saber o provisionamento dos recursos, imagina que deu um crash em uma região na nuvem e você precisa subir o seu core em outra região imediatamente, você é uma empresa que presta serviço para terceiros que qualquer indisponibilidade por 5, 10 minutos custa milhões então você precisa disponibilizar e o que eu vi muito é empresa que não tem um controle disso ela não consegue disponibilizar de forma fácil de forma automatizada pelo menos o core da aplicação em outra região em outra eu não diria nem outra cloud mas pelo menos na mesma assim, pelo menos para se recuperar rápido de algum problema muito grave que aconteceu e também está na base da observabilidade como você falou para montar a matriz de resiliência esse exemplo que está aqui atrás para você ter essa clareza de desenhar esse monitoramento você precisa saber onde estão os recursos pelo menos quais são os recursos quem depende do que tive grande dificuldade em vários locais onde eu passei de montar isso e manter atualizado porque montar até você consegue mas manter atualizado entrou uma dependência saiu outra dependência muitas vezes você consegue mais baixo nível um bote de dados um redis porque está ali no código mas quando é algo mais sensível sei lá uma integração mais lógica que você não consegue capturar isso via uma ferramenta de apm ou via uma ferramenta de gráfico fica quase impossível você saber onde é que está falhando alguma coisa mas assim na prática é muito difícil montar mas um produto maduro ele precisa exatamente ter esse catálogo para esses dois motivos conseguir se recuperar rápido facilitar o troubleshoot como você falou e ter essa visão completa para a observabilidade então você vai ficar rendido e o time sempre vai estar com aquela síndrome de eu não sei o que está acontecendo não sei o que aconteceu acabou de dar um incidente aí na câmera e a gente não estava monitorando exatamente perdeu perdeu o foco aqui eu forcei restartei o container aqui foi exatamente isso então um problema que acho que originou essa dificuldade de manter tudo atualizado é que antigamente como os ambientes e o parque de servidores de uma infraestrutura normal era muito estático e muito reduzido sei lá dificilmente mesmo em uma empresa grande você tinha mais do que 50 100 servidores era um negócio relativamente fácil de você conhecer você basicamente mapeava muito rápido isso quando veio o advento da nuvem especialmente a característica muito buscada no nuvem que é do autosserviço os times conseguem ter autonomia para criar novos servidores para publicar novas versões isso trouxe muito mais velocidade produzir muitos produtos você consegue ter era um time com muito menos fricção para colocar o produto dele no ar só que isso veio com certeza às custas da governança você trouxe um modelo com muito mais autonomia e velocidade com o time publicar só que com a incapacidade de alguém que precisa operar e manter aquilo ali manter isso tudo íntegro você não tem mais controle sobre o que está acontecendo e aí isso pode ser percebido na prática de algumas formas por exemplo você pode ter eventualmente um custo excessivo na nuvem você não sabe exatamente o que mudou você começa a perceber tem um banco de dados que está sem nome está sem tag você não sabe nem de quem é aquilo ali e é aquilo ali na prática está sem conexões há duas semanas você fala cara isso aqui foi algum teste alguém você não tiver taguado você não consegue nem saber direito de quem você vai ficar procurando histórico de auditoria uma série de formas bem complicadas de levantar para você saber quem que realmente criou aquilo ali então isso na prática é uma consequência desse modelo mais autônomo os times de produto que eram muito mais autonomia isso é muito positivo mas falta alguém que consiga fazer a cola de toda essa jornada de produto que existe hoje hoje você tem normalmente um produto sendo desenvolvido comitado num controle de versão o Git praticamente 99% dos casos é um repositório que está mantido em algum lugar quando você comita esse código num repositório isso muitas vezes dispara um processo de integração do deploy contínuo que vai publicar aquele artefato em algum ambiente pode ser staging, desenvolvimento produção pode ser o ambiente que na prática estiver ligado àquela versão específica e depois disso você tem o ambiente mantido atualizado você tem todo o contexto de monitoramento incidentes tem muitas pontas de comunicação daquele produto que acontecem em ferramentas diferentes que impactam pessoas diferentes equipes diferentes e hoje em dia é muito difícil você ter alguém que tenha visibilidade disso tudo em conjunto se pega por exemplo o que a gente chama de observabilidade hoje além do monitoramento tradicional você pega eventualmente uma ferramenta que monitora o banco de dados aquele serviço de cache ou qualquer coisa mais tradicional você tem normalmente na sequência uma solução de APM pode ser qualquer uma das tradicionais Reddick Datadlog tem várias que estão com muito mercado por aí você tem então basicamente o APM você tem uma gestão de logs logs da tua aplicação dos teus serviços indo para um outro lugar tem muita gente agora começando a usar uma solução de tracing também que é uma solução bem interessante para você conseguir ver todas as conexões por onde a sua requisição do cliente passou e quando eventualmente você percebe um problema em qualquer uma dessas etapas você joga aquilo ali aquele evento para um centralizador de incidente que vai tratar daquele incidente até ele ser resolvido essas coisas hoje acontecem em múltiplas ferramentas em contextos diferentes e são visíveis por pessoas equipes diferentes também então o que a gente percebe é como as empresas não tem mais um catálogo que mantém isso tudo conectado você fica com muita dificuldade de conectar o que está acontecendo na ferramenta A com a ferramenta B por exemplo o New Reddict avisou que a tua performance te agradou vai lá você olhar o log para ver o que pode estar acontecendo se está aumentando o erro você vai procurar depois se a ICD se teve alguma versão nova publicada é tanto contexto diferente para se conectar e você levantar de informação que até você saber realmente cara onde que pode ter quebrado aquele meu produto e gerar esse impacto no cliente final a empresa perde muito dinheiro e muita ineficiência com esse processo como um todo então a gente imagina que hoje existe uma de certa forma uma cola humana tem algumas pessoas com barbante e com chiclete tentando juntar todas essas informações e falta bastante uma ferramental que consiga conectar todas essas pontas e dar visibilidade de uma forma integrada então a gente entende que esse é um problema que merece ser resolvido e tem gente já tentando resolver isso de uma forma bacana a gente na prática acredita que isso vai ter uma boa evolução nos próximos anos então respondendo a pergunta do título CMDB não morreu ele se atualizou e você precisa manter a sua infraestrutura como código o seu acervo o seu catálogo das suas aplicações bom segue o canal que a gente vai trazer tópicos de engenharia DevOps e Cloud com frequência até mais e aí o seu atu